Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Miguel e vamos começar o primeiro episódio do nosso Talk Show Músicos de Maria da Fé. O Talk Show, que é um apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Maria da Fé, com o incentivo do Ministério da Cultura pela Lei Paulo Gustavo, que tem ajudado muitos artistas a se despontarem no Brasil e, consequentemente, mostrarem seu talento para todo mundo. Pessoal, nós estamos aqui em Maria da Fé, sul de Minas Gerais, no Alto da Mantiqueira, nessa terra boa, terra acolhedora, e vamos falar aqui não só com os músicos de Maria da Fé, mas com pessoas que são de extrema relevância para a cidade, que conhecem as festas tradicionais de Maria da Fé. Então, as festas de Maria da Fé, que tinham músicos de Maria da Fé que contribuíram para ser uma das maiores festas que já existiram em Maria da Fé, que é a festa de agosto, que é o Poeirinha, o bloco de carnaval do Poeirinha, que é a churrascaria. Então, nós temos aqui o Zé Geraldo, o Bica, o saudoso Bica, conhecido como Bica, o Dr. Eugênio, o Geninho, advogado, a gente conhece por Geninho, que tem muita história para contar para nós, o Valdemar Zaroni, mais conhecido como Demar do Varanda, nós vamos falar aí do Varanda, e temos aqui a nossa equipe técnica, o Gerson, o Rogério Marques, o Agnello, o Isaías, essa turma maravilhosa aqui que tem apoiado nós aqui para cuidar do nosso som, da nossa câmera, imagem, luz, ação, principalmente aqui dessa parte de audiovisual, agradecer o pessoal da banda BR88 que está apoiando a gente nesse talk show Músicos de Maria da Fé. E nós vamos começar aqui falando com essas duas celebridades de Maria da Fé, que é o Zé Geraldo e o saudoso Bica. E desde o começo, vocês perceberam, eu estou falando saudoso porque o Bica é um cara que nunca morre, ele tem história. E está aqui o Bica, vivinho da Silva, para contar para nós a história de músicos que ele tocou junto aí, famosos no Brasil, né, o Bica, nosso grande amigo, né, eu tenho algumas histórias junto com o Bica, mas não vou contar aqui ao vivo para nós, mas aqui eu tenho o Zé Geraldo, Zé Geraldo que hoje está à frente aí do Lar São Vicente de Maria da Fé, e foi responsável aí por várias frentes para cuidar dos nossos idosos, né, Zé Geraldo? Mas ele vai contar um pouquinho para nós da história aí da festa de agosto, uma das festas mais famosas de toda a região e que trouxe artistas, né, célebres, né, a gente estava conversando ali com o Geninho, ele estava comentando nos bastidores que a festa de agosto, ela trazia artistas que estavam no auge no Brasil naquela época, então ele se apresentava na televisão uma semana, na outra semana ele já estava aqui em Maria da Fé, tocando em Maria da Fé, principalmente na festa de agosto. Zé Geraldo, obrigado pela sua participação, né, um bom dia para você, obrigado pela sua presença aqui no Talk Show. Felipe, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, contando um pouquinho da nossa história, né, lá do Lar São Vicente, da festa de agosto. Essa festa de agosto que foi criada por nossos antepassados, né, e avós e tanta gente boa aí que já passou por aqui, justamente a festa de agosto tinha como objetivo angariar dinheiro, né, fundos, para manter a população carente da cidade, né, e depois foi feita até a Vila Vicentina, construídas várias casas lá com esse dinheiro, e depois com a história, com o tempo, construiu um novo prédio do Lar São Vicente, construiu o prédio do Vicentão, porque antes as festas eram feitas na rua, então tinha que fazer barraca, né, uma coisa bem rústica e bem de cidade pequena mesmo, assim, uma coisa bem legal para a gente, né. Então, isso que o Felipe falou, vinham artistas que estavam despontando, artistas famosos como Macir Franco, Sérgio Reis e tantos outros aí, né, e o Bica também fazia parte desse grupo, porque ele tinha uma banda que eles tocavam na igreja, daqui a pouco ele vai dar detalhe, né, depois eles passaram para fazer acompanhamento com os artistas no Vicentão, porque naquela época era muito difícil, na década de 70 e inícios de 80, era muito difícil, não tinha estrutura, igual tem hoje, né, hoje, van, esses ônibus de som aí, antes não, vinha só o artista dentro de um carro pequeno, né, para apresentar o show aqui, e então eles tinham uma bandinha ali para fazer acompanhamento, e estávamos firmes sempre nessa festa, né, a festa, como eu falei, o objetivo era angariar fundos para custear, né, alimentação, uma vida melhor, mais digna, para a população carente da cidade. E depois, com o passar do tempo, ela ficou totalmente direcionada para o Lar São Vicente, né, que era o nosso asilo antigo, então o pessoal botou o nome de Lar São Vicente. E também eu estava falando do Vicentão, o Vicentão é o prédio que foi feito, né, que a gente que mora em Maria da Fé, quem conhece Maria da Fé sabe que tem aquele prédio, e o prédio foi feito para acomodar melhor os shows, né, porque ali cabia muita gente, são 600 metros quadrados, com camarim, toda a estrutura ali, né, para os cantores, enfim, vir. Mas é legal, Zé Geraldo, mas assim, eu lembro que a festa de agosto, eu sou de 84, mas o que a minha mente recorda, a festa de agosto trazia para cá também muita barraquinha de tudo quanto é coisa, eu lembro que tinha barraquinha, acho que eu não consigo contar a quantidade, mas era muita barraquinha, movimentava praticamente, parava a cidade por conta da festa de agosto, né. Com certeza, Felipe, e as barracas, em 1995, eu fui festeiro, então as festas eram tocadas, né, organizadas por festeiros, grupos de festeiros, a esposa, a gente junto e tal, então nós tínhamos um grupo de quatro pares de festeiros nessa época. Aí, nós lembro que teve, acho que umas quase cem barraquinhas, que pegavam ali perto, onde é o supermercado do Rogério, hoje, e até no campo de futebol, aquela rua ficava totalmente tomada, e eles pagavam um valor ali de aluguel para a festa, né, que é para poder, eles botarem as barraquinhas ali, e foi indo, sabe, por metro quadrado e tal, então foi isso aí que foi, foi que aconteceu assim. E deixa saudade, né, Gisele Geraldo, o pessoal que está nos assistindo em casa, o pessoal que vai assistir a gente depois, era muito bacana, porque a gente passava praticamente de janeiro até julho aí, esperando a festa de agosto, porque movimentava a cidade, tinha o parque de diversão, eles traziam aquela famosa barca, acho que eu não tenho mais hoje, porque hoje acho que o pessoal de segurança não deixa mais, porque aquela corda que a barca ringia, em qualquer momento podia cair, roda gigante, a cidade se movimentava, e a festa de agosto trouxe muita gente boa em Maria da Fé, né, para quem está nos assistindo, eu tenho até um acervo aqui que o Bica trouxe, eu estou com vários acervos aqui, das histórias que vão ser contadas, tá, então eu tenho aqui um livro, que até eu vou falar que é o livro do Maria da Fé, que é o tomo 2, que é um memorial da história de Maria da Fé, contando de tudo que aconteceu em Maria da Fé, desde a sua, né, da sua emancipação política, né, até a data em que conseguiu se registrar informações que trouxeram a ser Maria da Fé, até aqui é hoje, né, e eu tenho aqui alguns acervos de alguns cartistas que vieram aqui, né, o Bica trouxe para nós aqui a pasta dele, com várias fotos, então só para vocês saberem alguns nomes que vieram para Maria da Fé, que é a Perla, Belmonte Amaraí, Claudinha Telles, Roberto Leal, Ângelo Máximo, Carmen Silva, Joelma, mas não é a Joelma do Calipse, é outra Joelma, Nalva Guiar, Ricardo, Vanderlei Cardoso, Silvio Brito, Raul Gil, Dom Ravel, Agnado, Agnado Raiol, é, como é que chama aquele cara do, deixa que diga, que pense, que fale, Jair Rodrigues, né, até o Demato tem uma história legal para contar dele aí, então assim, muita gente boa, Sérgio Reis, então assim, Maria da Fé foi um celeiro que trouxe muita gente boa nas festas de Maria da Fé, na festa de agosto, nessa festa de agosto, que igual o José Geraldo falou, depois de um tempo, ela serviu para angariar fundos, para sustentar aí o Lar São Vicente, né, que hoje a gente, é, sabe que é cuidado com muito carinho, e dentro dessas festas, nós tínhamos os músicos de Maria da Fé, que dava todo o suporte, né, José Geraldo, porque igual você falou, não tinha estrutura que tem hoje, de caminhão, ônibus, para trazer toda a equipe técnica, então nós tínhamos os músicos de Maria da Fé, que se organizavam, para poder dar esse suporte para os músicos que vinham, com a parte instrumental, e aí entra o nosso querido Milton dos Santos, o Bica, fala com nós, Bica. Alô, gravando? O, é isso aí, que você acabou de falar, mesmo na época, e a gente, eu frequentava muito lá, o clube, vou começar por aí, para mim ter uma noção, do que eu vou falar, e, só que na época, a gente, igual você falou, a gente não tinha aquele empurrãozinho, a gente tocava, mas tocava meio escondido, porque não tinha um, não tinha como se mexer, e eu gostava de música, e gosto até hoje, e eu frequentava o clube direto, a primeira vez que eu fui no clube, eu já macetava em casa, por exemplo, bateria, essas coisas, a gente tinha uma noção mais ou menos, mas eu só consegui entrar no clube recreativo daqui, da cidade, quando era do Sr. Rogério Torres, junto, eu era amigo da família, e sou até hoje, entendeu? Então, eu frequentei lá, na casa dele, e ia lá, e me levava junto, chegou lá, eu já sabia o macete, mais ou menos, mas não tocava, aí, quando estava um conjunto lá, que na época, eu nem sei o conjunto, porque não tinha nome na época, e os amigos eu tenho até hoje, entendeu? Que tocavam comigo na época, era o Rafael, o Rafael do Sontero, o João Carlo, o João Carlo, irmão da Magna, tinha o, deixa eu ver só, lendo mais, o Zé Reise, tinha o conjunto, o Nelson Dentista, Zé Maurício, lá do bar, essa turminha aí, que era o conjunto nosso, na época, tinha o baterista, que era de São Paulo, o Canela, o saudoso Canela, amigo da gente, e a gente tocava, esse era o conjunto nosso da época, mas não tinha nome, que pegava de hora, e o Kreber, que era o dono do conjunto, conhecido da gente, que tinha na cidade, aí quando surgiu um bairro, lá de formatura, não sei qual bairro que foi lá, eu já estava lá, mais ou menos, vamos dizer assim, de bicão, o baterista lá, saiu de lá um dia, deixou a vaga lá, e estocando na hora do intervalo, lá, me chamaram eu. Foi aí que surgiu o apelido Bica? Aí que, não, isso aí já é da época do meu pai. Ah, entendi. Isso não sei explicar. Aí eu peguei, fui sentar lá, o Rafael, eu lembro, direi hoje, como se fosse hoje, senta aí, negão, toca aí, falei, toca, que jeito, não sei, aí eu não fiz nada, aí eu falei, chega aí, nem que você ia fazer um barulho, entendeu? Aí quando estava o Roberto Carlos lançando, que é a música do Amado Amante, a musquinha lenta, fácil, baixinho, aí eu peguei, cheguei lá, cheguei o rei, dali pra cá, já fechou o negrinho, aí eu vim pra cá, já fui perfeiçoando, fui rejeitando, aí apareceu, igual o nosso colega, que falou das festas, aí eu passei, essa época estava com 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, comecei pra cantar, a equipe litúrgica, que era, fazia a parte da igreja, e, aí dali o padre, já tocava na igreja lá, junto com o Donizete, o Salvador Donizete, aquela turminha, tudo, fizemos lá o conjunto, dado o padre, na igreja, aí nós começamos a tocar, de lá veio, pra cá surgiu, como ele falou, a festa, de agosto, aí comecei a tocar ali na rua, ali em frente ao coreto, a primeira festa, que eu toquei pra uma duva caipira, lá foi o, do Nico Tinhoco, que era café do bambu, que você falou aí, e depois dali, já tinha lá o Vicentão, a primeira vez que eu toquei, foi ali, aí saí dali, passei pro Vicentão, aí veio esses cantores novos, você tá vendo aí, aí o padre, na época era o padre que comandava a festa, quando ele fazia os contratos lá, que eu não sei nem quem fazia, os cantores vinham, já chamavam a gente, falavam, precisa de você, ou então do seu, ou então da turma inteira, a gente ia ficar de prendidão lá, pra poder. Já passava o repertório pra você, vocês ensaiavam e só acompanhavam. É, eles chegavam, falavam assim, eu vou, mas eu tô sem bateria, ah, pode vir, você vai cobrar quanto, tanto, exemplo, né, aí já vinha, aí chegava lá, chamava, eu ia lá no hotel onde tava, o indivíduo, entendeu, ensaiava certinho, e partia pra lá, pra dar a conta do recado, eu acompanhei nesse, nesse álbum, tá aí, eu devo ter uns seis, cinco ou seis artistas que eu acompanhei. Legal, Bica, e assim, desse acompanhamento que você teve desses artistas, os músicos se organizavam pra dar esse apoio, né, e foi muito legal, porque fez muito sucesso na época, tinha também o, o Poeirinha, né, tinha o, o Carnaval de Rudo, Poeirinha? O Poeirinha, o, o, o Poeirinha nascia assim, chegar na época do Carnaval, no meio do ano mais ou menos, então, exemplo, juntava dois ali que tinha condição e gostava, unia os dois lá, alugava um armazém, chegava lá, falava, vamos fazer o Poeirinha, ia atrás dos nós, que é o músico, né, eu, os colegas que tocavam, chegava lá, então, aquilo foi batizado pelo Poeirinha, porque atuava mais carente, não tinha como brincar, a não ser só o Broco e voltar e entrava. E levantava a Poeira, daí logo. Levantava, Poeira e levantava dentro. Ali o, nós ia, nós saía na porta lá do Poeira, que eles falavam que era o armazém que eles arrumavam na época, ia, saía só com os quatro músicos, que era eu, o Fuminho, o pai dele e o Tardilazinho, hoje é falecido, mas era amigo da gente. A gente ia, aí ia juntando gente, saindo dos bar, tudo quanto é canto, lá isso, quando vê, a gente ia lá, quando vinha lá pra cá, a rua vinha cheia, vinha catando tudo. Era tudo um arrastão. Entende? Aí entrava lá na porta do Poeirinha, enquanto eles tocavam duas horas, nós já tocavam três, porque dependia da portaria. Então, já abria a portaria, já ajeitava lá, a gente cobrando, a turma entrando, a gente cobrando, entrando, e nós dali mandando pau. Quando vê, já estava pra lá de Bagdá e parava um pouquinho, a poeira já levantava. Aí eles iam lá na estação, a turma na estação, pegava um carro lá, pegava quatro galões daquele de alumínio, enchia d'água lá, quando chegava lá, jogava, afastava um pouquinho, jogava aquilo lá, puxava o rodo, vassoura, tudo, e começava de novo, secava no pé a poeira e levantava de novo. Aquilo foi consagrado como poeirinha. Todo mundo aqui sabe que é daqui da área que sabe disso. E fazia sucesso. Nossa, nunca faltou poeirinha. Quando não era o Jorge que abria, o Robertão fez, e etc, etc. então não falhava. Teve o prefeito na época que era Mussolini, mas ele era folião na época. Saía a vaca, então um fazia a vaca, tinha um amigo meu que se chama Apelinho, fez a vaca, saía lá, a turma toriano, mexendo aquela coiseira tudo, entendeu? Vinha aqueles garrafão que eles faziam de pinga, aqueles bonecos, tudo, e ia. Nessa época já tinha isso. Tinha a baiana, minha vestida de baiana, tudo certinho, tinha a rainha. Você vestia de baiana? Estou fora. Ah não, tinha baiana. Tinha baiana. Entendi sempre falar que vestia de baiana. Vamos pular essa parte, porque tudo jóia. Você está massacrando. O Bica era só na caixa, né? É. O Sorroseni, que é pai do Fuminho, o Lazim, pedreiro, e o Fuminho, no instrumento de soco. E para quem não sabe, o Bica, ele expõe com muito orgulho a carteirinha dele da Ordem dos Músicos do Brasil, porque ele é muito profissional. Na época, essa carteira foi suada. Tirei em Santa Rita, pagava o carro de tudo certinho, todo ano, entendeu? Eu ia tocar em carnaval, no caso lá, a turma pagava, por exemplo, lá. Um outro, por exemplo, vai lá para tocar lá, você tem que... O valor é 600 reais, exemplo. Você tinha que pagar os 600 para quatro noites. Entendeu? E eu não, eu a vida inteira, mas só pagava aquele valor. É a mesma coisa de um posto de carro. Entendi. Vai lá, pagou aquele livro, vale o ano inteiro. O outro entrava em clube, não pagava nada, junto com a minha família, aonde tem instrumento de sopa, entendeu? Divogado, por exemplo, estou tocando, acabei de tocar. E quase já passamos por isso, meu amigo aqui lá, meu amigo, foi dono da banda ali, o Agnello ali, nós fomos tocar em Pedralba lá, está ele aqui, que não deixa eu mentir. Fomos tocar em Pedralba, tinha um lá contrabaixo, um cara lá do saco, que eu queria receber na hora lá, nós tivemos um desacerto na portaria lá, que dependia da portaria, e assumir tudo para ele. Nós deixamos até de receber, para não deixar um amigo assim, na situação do mesmo, porque o cara exigiu, falei, eu saio daqui, só depois que eu devia ter dinheiro na mão, então chama o advogado, como ele é da lei, e a lei ia proteger ele mesmo, então nós tivemos que fazer esse tipo de coisa, para nós poder pagar o cara, então eu aposentava até por ela, e os músicos tudo aposentam por ela, não foi o caso meu, que eu aposentei como trabalho primeiro, mas eu podia aposentar por ela, eu podia ter uma ajuda dela. Eu tenho lá os recibos, tudo que eu pagava, tem a carteira. Então assim, vocês veem que não é qualquer músico que acompanhava esses meninos, o pessoal era bom demais, e aí a Poeirinha também, tinha a famosa vaquinha, que saía aí, para tudo quanto é lado. A vaca saía, tudo quanto é lado, chegar na época do carnaval, a turma de fora, vinha tudo brincar aqui, inclusive o recreativo lá em cima, que era o bom da boca na época, a turma descia para brincar lá um pouquinho, no intervalo lá de cima, que era menor que o nosso, descia lá para brincar, quando chegava de hora lá, e ficava pulando com a gente lá, porque era mais animado, eles aí tudo sabem disso. Entendeu? O pessoal falava muito bem mesmo, do Poeirinha. Tinha muita coisa na cidade, hoje eu falo para você, eu fico, fala a verdade, eu fico horrorizado de ver, antigamente as coisas para nós, tudo é mais fácil. Então o nosso amigo, o Ademar ali, entendeu? Estava o Ademar lá, por exemplo, que vai falar um pouco lá, sobre a varanda, nós frequentávamos direto, tinha muita coisa para a gente movimentar na cidade, que não tem hoje. A vaca, por exemplo, agora você está falando, tinha a vaca, tinha a garrafão, tinha aquele broco. E a vaca era um tipo, explica para nós, o que era a vaquinha? A vaquinha era o... era assim, eles faziam a vaca de bambu, as vacas de bambu, faziam tipo de um cesto, aquela parte comprida assim, cobria tudo certinho, foi aquele troço assim, para enroscar lá, e a parte minha era a música, eu vinha lá atrás, mas estou falando mais ou menos, né? Você visualizava, né? É. E pegava a cabeça de tor, sei lá o que que era, que ajeitava o ano inteiro para fazer isso, colocar na frente, aí chega na hora, sempre tem um brincando mesmo, um tira a camisa, brusa, vai lá fazendo coisa, eles iam só dando as pegadas, e no garrafão, fazia aquele garrafão lá, fazia um quadradinho lá, é pinga de verdade mesmo, o nego ia lá dentro, um garrafãozinho lá de lado, o bicho enfiava lá, pegava no copinho, pinga e saia maiando, mas tu não era danado, rapaz, era tão brincar, mas brincar, tu turbinado. Chegava no final do bloco, fazer caixão de fundo, caixão de fundo, isso faz até agora, antigamente já tinha também isso. Faz, é, Maria da Fé tem várias coisas tradicionais que algumas coisas sobrevivem até hoje, outras foram se perdendo, foi perdendo, no tempo, né, eu acredito que é muito por questão também de, a população foi mudando, os jovens foram querendo outras coisas, e foi acabando, mas eu vi falar muito desse poeirinho, porque realmente era muito famoso, era um bloco muito famoso, né, tinha essa vaquinha, que é essa alegoria que o pessoal usava, né, e do caixão com o bico que tá falando, que era o famoso bloco do Zuzubem também, né, que tem hoje, que veio depois, mas que carregava o caixão lá, só que o bloco do Zuzubem foi nascido depois, o nome, mas antigamente eles faziam, mas nem nome tinha, entendeu, juntavam, reuniam, nós saímos na rua, já tudo surgiu, aí o Zuzubem saiu depois, aí eu já não tava mexendo mais com o carnaval, parei certinho, mas aí saiu também junto. Legal, muito bom, pessoal, viu como a gente, eu fico orgulhoso de poder gravar esse talk show pra falar da festa de agosto, pra falar do Poeirinha, pra falar da carnaval de rua, pra ver um pouco da história de pessoas que fizeram história em Maria da Fé, né, e que puderam aí conservar a história durante o tempo, né, graças ao apoio aí da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Maria da Fé, com o incentivo aí do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo, a gente tá podendo levar pra vocês um pouquinho da história de Maria da Fé, um pouquinho aí da festa de agosto, um pouquinho aí da história dos músicos de Maria da Fé que apoiaram aí essas festas pra ser tão brilhantes como eram, né, então assim, eu quero agradecer, né, ao Zé Geraldo, ao Bica, de trazer um pouco da história pra nós, um pouquinho da importância dessas festas, agradecer a equipe técnica nossa nesse primeiro episódio aqui, que a gente encerra com chave de ouro, porque são duas personalidades de Maria da Fé, né, nós brincamos no começo aqui o saudoso Bica, porque eu falo que o Bica é um cara que nunca morre, o Bica falou que ele não lembra e parou de ir pros blocos do Poerim, porque ele ficou velho e não aguentou mais andar e a moeda dele deixou ele sair mais de casa, porque ela é brava, né, Bica? Mas o Bica é um saudoso mesmo, porque o Bica é um cara pimpor aqui em Maria da Fé, todo mundo conhece ele, e assim, eu quero agradecer, Bica, agradecer você, agradecer o Zé Geraldo por participar desse talk show, por contribuir e enriquecer de informação um pouco da história de Maria da Fé. Legal, né, legal a gente ter tido em Maria da Fé a oportunidade de trazer tantos músicos de expressão nacional, né, aqui em Maria da Fé, inclusive veio um músico, eu não sei se ele cantava, o Raul Gil, né, eu esqueci de falar um famoso também, aquele... Ah, vem, vai, o Guinaldo Raió eu toquei pra ele. Não, esqueci de falar, aquele um que fazia o pescador lá da Praça é Nossa, ou... Moacir Franco, esqueci de falar, né, Moacir Franco, teve também, veio em Maria da Fé também, o Zé Geraldo comentou, é, então assim, gente, obrigado, obrigado pela presença de vocês, obrigado por compartilhar um pouco da história de vocês com a gente, da história de Maria da Fé, é muito bom saber que a gente teve em Maria da Fé tantos músicos expressivos, cantores expressivos, e a festa de agosto que deixa saudade. A minha pergunta pra encerrar esse primeiro episódio é, tem possibilidade dessa festa de agosto voltar um dia, já, Geraldo? É muito difícil, né, Felipe, que ela acabou por causa da... não se achavam festeiros, pessoas responsáveis pra poder tocar a festa, que é uma festa muito grande, e, né, ela envolvia muito, muita coisa, esses cantores, cantores foram ficando cada vez mais caros, né, então foi ficando inviável de manter essa tradição, e tanto é que depois o Vicentão foi fechado, aí passaram-se alguns anos, a Sociedade São Vicente de Paulo teve que alugar pra poder angariar um pouco de dinheiro, pra poder completar as contas, porque nós temos hoje lá 56 idosos, né, que fica num valor médio aí de uns 75 mil de despesa por mês, né, 24, 25 funcionários com o médico geriátrico que atende, então é uma estrutura toda montada, mas que ela custa dinheiro, é muito caro. Entendi. Então essa festa é muito difícil voltar. É muito difícil voltar, mas fica aqui o convite pra que a gente possa juntar nós que somos jovens e fazer talvez uma edição especial da festa de agosto pra ajudar o almoço de São Vicente, isso não é difícil, eu sei que não é difícil. Pessoal, a gente encerra esse primeiro episódio com muita alegria no coração de ouvir essas histórias, ouvir aí sobre a festa de agosto, o Bica que trouxe a contribuição musical pra Maria da Fé e com os amigos dele. Gente, obrigado, obrigado e até o segundo episódio, muito obrigado, um forte abraço, fui!